Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos falar hoje sobre Escape from Tarkov, Update e Futuro. Na última sexta-feira rolou o podcast, onde falaram sobre algumas coisas que vão estar entrando no game em breve e algumas coisas não tão em breve, mas são novidades de qualquer forma. O primeiro tópico citado aí, que foi o mais importante, é o que tá na próxima patch, que é a respeito do carregamento das munições, como vocês podem ver na tela. Agora quando você carrega a munição, o seu personagem demora um certo tempo pra poder carregar. Ele vai carregando de um em um, você pode ver que vai saindo da mochila dele a munição e vai entrando no cartucho. E você tem que aguardar pra poder colocar. Antigamente era instantâneo, né? E agora não vai ser mais. Isso daí vai mudar bastante a gameplay, porque você vai ter tempo. Não tem animação ainda do carregamento dos cartuchos, mas eles já falaram que em breve vai ser implementado. E o tempo de carregar vai variar de acordo com a skill relacionada a essa funcionalidade de carregar a arma. Então, quanto maior a sua skill, mais rápido você vai conseguir carregar. Em paralelo a isso também foi apresentado uma nova shotgun que vai estar entrando, que devo dizer, muito bonita. E ela tem uma forma de carregamento, vai mudar a animação de carregamento ali da shotgun, pelo menos pra essa shotgun. Vai ser um pouco diferente, eu imagino que pras outras também vão entrar essa animação. Vocês podem ver, ó, tá no cenário de teste, né? Isso já tava nos planos já há muito tempo, de acordo com o seu skill, o seu estilo de carregamento, o jeito que o personagem carrega a arma, ele varia, ele muda. Então, isso aí aparentemente tá bem breve, senão no próximo patch já vai estar entrando. Já que eles não falaram nada sobre essa nova shotgun estar entrando no jogo agora. Então, eu acredito que quando ela entrar, isso aí vai entrar junto. Foi falando também mais um pouco sobre a questão da durabilidade das armas, né? E foi adicionado uma nova informação a respeito disso. De que dependendo da qualidade da sua arma, se ela estiver em péssimas, péssimas condições, ela pode acabar explodindo na sua cara. E isso vai te causar dano. Provavelmente não vai matar o personagem, ainda mais se você estiver com capacete de proteção ou com óculos, isso vai diminuir o dano. Mas isso vai causar o dano, mas não o dano fatal a ponto de matar o seu personagem. Bom, todo mundo deve estar se perguntando aí qual é a data do wipe. Bom, ainda não sabemos quando vai ser o wipe, quando vai rolar o update. Não foi informado ainda e segundo o Nikita, o update vai ser liberado em breve. E essa semana eles devem liberar um vídeo da Interchange, né? O atraso do update aí foi por conta de estarem realizando melhorias na Shortline. Que eles, vamos dizer, aprenderam com a Interchange e querem fazer a otimização para a Shortline. Que é um dos mapas mais complicados no momento. Nikita também falou um pouco sobre o sistema de karma, cara. Que foi bem interessante. Como, por exemplo, o sistema de karma entre os personagens e entre os escreves. Por exemplo, falou vagamente a respeito, né? Na verdade. Mas explicando que, por exemplo, uma missão específica que você vai fazendo para matar PM6. Se a sua missão seria matar apenas soldados PM6. E você matar muitos escreves, que no caso são civis, né? Isso pode afetar o seu karma no jogo. E o karma vai afetar diretamente como os vendedores interagem com você. Como recusando a entregar missões ou preços mais altos pelos itens que ele vende. Afinal de contas, você está matando a clientela deles. Vamos dizer assim. E sobre os escreves, ele falou que não tem como implementar um sistema de karma, né? Como já foi falado no fórum várias vezes isso. Que eu também acho bem estúpido implementar um sistema de karma nos escreves. Porque não é essa a personagem principal. Mas ele falou algo muito interessante. Que eu achei que a ideia pode ser bem boa de resolver a situação nesse sentido. Que seria uma forma de fazer, obrigar com que os escreves interajam entre si. Por exemplo, vão ter algumas extrações quando você jogar de escreve que você só vai poder utilizar se você tiver em mais de um escreve. Ou seja, ou você vai ter que jogar em grupo ou você vai ter que fazer amizade com os escreve players na partida em ordem de extrair. Obviamente vão ter extrações que vão poder sair apenas um escreve. Mas vão ter extrações que vão precisar de dois ou três escreves para sair junto. Então você vai ser obrigado a fazer amizade com os outros escreves ao invés de simplesmente matar. Também vai ser implementado esse novo rifle aí que eles apresentaram em imagens, né? Que é o M1A. Provavelmente deve ser uma das próximas armas a entrar no game. Apresentaram novas modificações aí para a Juval e entre outras armas como também as pistolas e tudo mais. Bom, antes que você pergunte, sim, também falaram sobre o The Sync. Falaram, deram mais informações a respeito das causas do The Sync, por exemplo. O que o Nikita falou a respeito que o The Sync é causado pelas físicas implementadas no game. Ou seja, quanto mais personagens na área, maior a quantidade de The Sync girada e tudo mais. Então não é nada relacionado ao gráfico ou à renderização de cenário e coisas do tipo. É uma coisa relacionada à física do jogo. Então eles estão trabalhando com isso. Saiu também uma matéria no site da Unity, né? Que é a plataforma que eles usam, falando sobre o Escape from Tarkov. Recomendo vocês darem uma olhada, vai estar na descrição aí. Teve bastante coisa falada nesse podcast, né? Mas acho que eu consegui cobrir os pontos mais importantes aí. Fique nos comentários aí o que vocês acharam dessas novidades aí. Se vocês acham que é algo que vai realmente movimentar o Tarkov. O que vai afundar de vez. O que vocês pensam aí do futuro do game. E se não, esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Vou deixar vocês aí com o restinho dos clipes aí. Compilado de todos os clipes que passaram nesse podcast. E é isso aí. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.